Não, 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 não Deixa-me levar, deixa-me levar Não, 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 não Vou-me assajar, vou-me assajar Serei bom amigo, será? Deixa-me levar, para o meu porto de abrigo Não, 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 não Eu te digo, e vou-me assajar Teu, pego ferido Por, para o meu porto de bom amar Teu, serei bom amigo Não, 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 não Deixa-me levar, deixa-me levar Não, 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 não Vou-me assajar Teu, ego ferido Por, para o meu porto de bom amar Teu, serei bom amigo, será? Deixa-me levar, para o meu porto de abrigo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vou-me assajar Teu, pego ferido Por, para o meu porto de bom amar Teu, serei bom amigo Eles dizem que és perfeito além das curvas que tens Porque abusas da moral dos homens que exibem os bens Para ti homens não são cães, tu souberes escolher Soubeste ver quem pode ter, sem nunca ter de arrepender Eu vi em ti sensualidade, essa classe de missa Tuas fotos mostram isso, nunca posti-se e porquê-se Imagina-te, tudo muito longe do limitado Debatemos qualquer tema, o tom de um bom vinho importado Meu Deus, não sei se penso demais Mas sei que pego e pergo-me em ti, sem desejos carnais Cada livro a sua história, sem nada interessante A tua história tem interesse, além da capa e o terçante És perfeita com defeitos que tu sabes assumi-los És desfeita e feita sem preconceitos Passar de um peito desfeito para saber construí-lo É que te extinguem, se levanta dos que ficam insatisfeitos Então, deixa-me levar para o meu porto de abrigo É, não te vou julgar Não, ouve bem que eu te digo E vou massajar A maior relações, a maior perdição das perdições É, não te vou julgar Não, ouve bem que eu te digo E vou massajar Tu és do mais belo Sexo à pílce, em paralelo Teu lugar é na passarela Oh Deixa eu perguntar se és modelo E dizer que fico crazy quando mexes no cabelo Oh Deixa eu dizer-te qual é o deal Hoje deixas-me ser teu Amanhã voltas a ser dele Oh Tu és o meu calcanhar daquilo Cheiras a flor de jasmim Dá-me a luz verde e eu não maio Oh Tu tens o corpo da Kim Cara de cara de Lavin E traços de Sara Sampaio Oh Tu e o teu jeito de ser Esses olhos a se vê Com carisma de TV Oh Tu és fogo que arde e se vê Alguém que ligou a C Senão vou desfalecer Oh Fico a saber que as nota 10 Se a foda o André Sardês Nem é feitiço e isto é voodô Oh Sinceramente és tudo o que um homem quer Mas eu batia na minha filha Se ela fosse como tu Oh